Salve, salve rapaziada, Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Rapaziada, hoje eu tava aqui, tava na casa da Alice, e aí ela teve uma grande ideia, ela chegou pra mim e falou Lucas, lembra daquela menina lá que eu gostei dela pra caramba, que me protegeu da menina estranha? Se vocês acompanharam os anteriores, vocês vão entender rapaziada. Tem uma menina que protegeu a Alice da menina estranha enquanto ela tava querendo uma amiga nova. E aí ela gostou demais dessa menina, e a gente nunca mais viu ela. Aí, hoje a Alice, eu tava aqui com ela, ela falou pra mim, viu Lucas, o que você acha de a gente convidar aquela menina pra gente fazer um piquenique? Pra gente se conhecer melhor, pra gente brincar um pouco. E mano, eu com certeza adorei a ideia, a gente vai fazer esse piquenique. Só que antes, é claro, a gente precisa ligar pra ela e convidar ela. Você tem o número dela, a gente pegou o número dela pra ser pra Alice. É isso, então agora é só você ligar pra ela, a gente convida ela pra vir aqui. Aí enquanto ela vem pra cá, a gente vai fazendo as compras do piquenique. Isso. E aí depois a gente monta tudo bonitinho. Ah, que legal. E piquenique. Piquenique. Isso aí. Mais antes, sim. Mais antes. Ah, é? Pode fugir, eu sei que você não fala nada, menina. É, você tá muda. Ai, gente, é porque eu tô meio mudada. O que que é isso? Meio mudada, nunca vi essa frase. Meio quieta, sei lá, gente. O que tá acontecendo com as minhas palavras, e quando eu falo, eu solto pra ficar a galera. Ai, menininha, você é muito engraçada. Pede o like, bem alto. Deixa o like, se inscreve no canal, eu te vejo a notificação, eu agora sou perto. Não, não, agora você vai pedir pra se inscrever no seu canal também. Ah, e se inscreve no meu canal, As Marias. Fala que lá tem muito conteúdo legal, vocês não vão se arrepender, que sai vídeo todo dia. Você tem que ser uma garota propaganda. Isso, propaganda, a alma do negócio. A alma do negócio. Bom, gente, é isso. Cadê seu celular? Vamos ligar pra Luana. Nem ela sabe gritar, vai buscar lá. A gente vai pegar o celular, vai ligar pra Luana, e assim que a gente conseguir, a gente grava tudo. Luana, amiguinha da lista, ó. Vamos ver se ela vai entender. Alô, Luana? Oi? Eu tive uma ideia de fazer uma surpresa pra vocês, só que você não pode saber agora. Tá bom. Mas você pode vir daqui uns 10 minutos? 15, 15. 15 minutos? Aqui na sua casa. Aqui na minha casa. Aqui na minha casa, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Ih, partiu agora, né? Agora precisamos partir para o mercado. E depois buscar uma toalha. Depois uma toalha. Para montarmos, bora. Aí, rapaziadinha, estamos chegando aqui no mercadinho, certo? Chegamos, na verdade? Já chegamos. Não sei se não parar o carro, só. Um da marezinha que dá certo, Luquelo. É isso mesmo. E você, Alice, já sabe o que você vai comprar? É, Alice. Já tá pensando o que você vai comprar? No piquenique, não sabe ainda a mulher. Coisas gostosas, para você curtir com sua amiguinha. Você vai pedir só para eu escolher, tá? Eu vou ter que escolher também? Sim. Mas se for para eu escolher também, eu só vou escolher as coisas mais baratinhas, porque eu sou pobre. Eu também. Não é não, mentirosa. Tá rica que eu tô sabendo, viu, minha filha? É. Mentira. Vamos lá. Vamos comprar as coisinhas para o piquenique. Piquenique. Gente, uma ideia diferente um pouco hoje. Em vez de a gente ficar pegando salgadinho, Essas coisas que você acha, Alice, de a gente pegar pãozinho, presuntinho, queijinho, gente, dá um cheirinho de pão maravilhoso aqui. Muito bom. Vamos lá pedir pão, então. Vamos lá. Marcha. Quantos? 10 ou 12? Acho que tem que ser uns 12, né? Hum, tá bom. Uns 12, mais. Dois ou mais. Acho que 12 tá bom. Isso tá bom. Porque daí, gente, a gente dá para a mãe da Bebe também, para a galera que estava na casa. Porque eles são tudo mal de fome. É. Outro dia come uns três. Você falou que você está com uns três. É, sim, é, sim, é. Quase? Eu acho que é você, viu? Eu não. Come mais do que eu? Como nada. Come cinco. Obrigada. Cordinha. Ela vai me queimar assim, público. Oi, você consegue ver 12 coisas por aqui, por favor? Posso pegar esse daqui? Pode, uma para você e uma para o coleguinha. Quer uma água também canela, gente. Não quero, muito obrigado. Para mim, é um para o coleguinha. Ah, pode ser, então. Então, tá bom. Muito obrigado, viu? Vamos andar nesse. Então, é um beijo, pãoz e um piquenique perfeito. Piquenique perfeito para a amiguinha. Bom, gente, então é isso. A gente vai terminar de pagar aqui. A gente vai voltar lá e esperar a Loura chegar. Montar. Montar o piquenique. E aí a gente mostra e grava tudo e rir para vocês. Beijo e até lá. Ambas, já chegamos, já decidimos aonde que vai ser o local do nosso piquenique. E eu acho que ficaria bem legal. Aqui, tá? Aqui, tá? Pode ser aqui, ó, do lado. Olha aqui, ó. Mais para trás ali, eu acho. Aqui, né? Isso, aí. Nesse espaço. E aqui tá perfeito. Isso, o local. Adorei. Chique. É verde. O que tu achou? O que a gente pode pôr aqui, cão demais? Agora temos que pegar os acessórios para pôrmos. Os brinquedos. Pega a sua boneca, bebê, bebê, board aqui. Pegar os acessórios. Você trouxe o meu sapinho? Não, esqueci. Ah, o João vai vir para cá, eu mando ele trazer para você, tá bom? O seu sapinho, ó. Pega a sua bebê, rebars. Cadê ela? Cadê bebê, rebars? Feed toys? Tá embaixo, berço. Isso. Nené. Qual o nome dela mesmo, Alice? Pérola. A pérola. O que mais? Não tem aquele de apertar? Qual? Tuk, 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 tuk. Esse mesmo, amor? Tuk, tuk, tuk. Vamos lá. Tá sujo só, nem muito. Tem importância. Tem importância. E a comida? Eu não preciso brincar, hein? Acho que a comida eu vou levar para ela. Ah, você vai levar? Ah, pode ser, então. Ô, tá no cadarço da boneca. Você me tirou. Não, isso aqui é o cinto. É o cinto para prender as cartas. Olha, nós já fazemos um design aqui nela, ó. Um design, né? Ó. Aqui, eu digo. Vai, coloca espalhado eles. Olha a visão aqui linda que ficou. É estiloso. Isso. Mas aí, correm por causa da boneca. Não vai, é para vocês brincarem, né? A gente vai deixar ela aqui, ó, deitadinha. Tá bom, deitadinha. Vê no céu. Espalha os feed toys e deixa aí. Agora a gente só espera a Luana chegar, gente. Espera ela chegar e você faz a sua ação, que é o seu momento de... Você sabe, né? Chegação. É isso, gente. Isso, Alice. Chegou? Chegou, Alice. Agora é o momento das pessoas. Agora é o momento. Vai para lá, vai para lá. Oi, tudo bem? Olha quem está aqui. Alice. Mostra a surpresa para ela, Alice. Abraça. Está tímida, olha. Isso. É legal. É um piquenique. É um piquenique. Só não tem comida aí. Luana, você está com fome? Não, não. Você está com fome, Luana. Você está com fome, está com fome. Senta aí, Alice, do lado dela. Senta, senta e brinque. Olha lá, foi até os outros de brinde ali do lado. Fiquem aí, todos brincando. Enzo, vai pegar seus ursinhos para brincar com elas? Enquanto isso, eu vou pegar o cardápio. O cardápio. O cardápio para o seu piquenique, tá bom? O menu. Vamos, Luqueta. Espera aí, vou. Tem que dividir aqui. Ah, é porque tem quatro agora, né, senhor? É. Divido no meio, vai. Você sabe cortar um pão? Não sabe. Eu estou deformando o pão inteiro. Chique. Muito bem, viu? É porque era para as duas, galera. Agora é para as quatro. Quer dizer, para os quatro. E o refri... Eles dividem. Dividem. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos na base da divisão. É um misto gelado. Misto gelado. Cheguei, cheguei. 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 O cardápio para todos. Para vocês todos. Para todos. Olha, olha só. Olha só. Olha, esse aqui é para os neném. Para vocês dividirem os dois. E esse aqui para vocês duas dividirem. E aí metadinha para você, para você, para o Théo e para o Enzo. Isso, isso. Sabe que legal, gente? Felicidade, crianças. Felicidade na comida. Felicidade na comida. Ninguém fala agora que eu estou comendo, né? Ai, ai, ai. Eu vou preparar o meu pãozinho também para mim. Uhum. Agora deixa eles aproveitando, né, Luque? Agora deixa eles aproveitando, tá bom? É nóis. Tchau, tchau.